Isso é programação neurolinguística. O que é programação neurolinguística? É uma ciência, uma técnica hoje, muito ampla, muito utilizada na área do desenvolvimento humano, onde você consegue através da linguagem, e o que é linguagem? O que você fala, o que você ouve, as pessoas, o que elas falam pra você, o que você lê, é a linguagem externa e também a sua linguagem interna, os seus pensamentos, o que você diz pra si mesmo, e você programa o seu cérebro através dessa linguagem. Então é como se fosse um computador. Um computador tem uma linguagem de programação, por isso que os programas funcionam. O nosso cérebro também tem uma linguagem de programação através dos nossos sentidos. Tudo que a gente vê ou ouve e sente, a gente consegue programar o nosso cérebro. E durante a nossa infância, a gente recebeu várias programações do que a gente via dos nossos pais, do que a gente aprendeu na escola, do que a gente assistiu na TV, e essa programação tá instalada. Agora, pode ser que esse programa não seja tão bom assim. Então, o que você precisa fazer? Você tem que usar essas técnicas pra programar a tua mente, pra continuar sempre motivado. Pô, Lócio, como é que eu faço isso? Toda vez que você acordar logo pela manhã, e você faz também a hora que você for dormir, pega o seu principal objetivo, aquilo que você quer pra tua vida, o que você tá buscando nesse exato momento. E se você não tá buscando nada, esse já é um grande motivo pra você não conseguir ficar motivado. Você precisa saber o que você quer e onde você quer chegar. Então, você tem lá, olha, eu quero ser promovido no meu trabalho, eu quero entregar tal projeto, eu quero motivação pra isso, eu quero motivação pra ir na academia, eu quero motivação pra melhorar o meu relacionamento. O que você precisa fazer? Você tem que visualizar todos os dias de manhã, ou antes de dormir, o seu objetivo sendo concluído. Você fecha os seus olhos, entra dentro daquele objetivo, daquilo que você quer, ficar motivado. Se é academia, você fecha os seus olhos e se vê fazendo academia, gostando de fazer academia. Vê o seu resultado futuro, vê o seu corpo como ele ficou depois que você ficou durante um tempo na academia. Se é fazendo uma caminhada, uma corrida, veja você fazendo essa caminhada, essa corrida, e sinta, sinta o prazer de estar fazendo isso. Cria, sua mente tem o poder pra criar isso. Aí você fecha os olhos e fica vendo, e veja também os resultados, os ganhos que você vai ter com isso. Veja você bem, tendo um bem-estar, se olhando no espelho, colocando uma roupa que você gosta, se elogiando no espelho, caso esse seja o motivo pra sua motivação, do que você precisa de motivação. Ou se é num projeto, veja você concluindo o projeto, entregando, sendo parabenizado. O seu chefe dando a mão pra você, dando os parabéns, você sendo reconhecido, tendo um aumento de salário. Então você consegue se motivar como? Criando na sua mente, programando a sua mente, pra visualizar no futuro, o seu objetivo acontecendo. E se você fizer isso todos os dias, você cria uma automotivação. Quer ter uma vida plena? Então aplica esse conceito, que você vai começar a experimentar essas mudanças na sua vida.